É assim que nos deixam sós A alma vazia, a mágoa na voz Gastamos as mãos, tanto as apertarmos Já não há palavras, foi de tanto as calarmos Há uma canção que não te cantei Versos por rimar poemas E eu nunca inventava quem nos pôs assim A vida arriscada, quem te me lavou Roubou a minha alma, mas de ti não sabe nada Há dias assim, não há que esconder Ocear palavras, amar ou sofrer Ocultar sentidos, fingir que não há Há dias perdidos entre cá e lá Há uma canção que não te cantei Versos por rimar poemas Que eu nunca inventava Quem nos pôs assim, a vida arriscada Quem te me lavou, roubou a minha alma Mas de ti não sabe nada Sei que é um dia Que saberás Que a vida é uma só Que não volta atrás Quem nos pôs assim, a vida arriscada Então me levou, roubou a minha alma Mas de ti não sabe nada Tuca e beleza Ti não me levou, roubou a minha alma seeds, amém